Quem me vê assim cantando Não imagina o que passei Quem me vê sorrindo agora Não sabe o quanto eu chorei Pelo vale da sombra da morte Tão aflito eu caminhei E os poucos amigos que eu tinha Não mais encontrei Eu soube que falaram Que eu não era mais um adorador Calúnias inventaram Misericórdia, Senhor Mas em silêncio Deus me viu E logo me levantou Como antes e depois Minha história assinou A prova eu venci Lutei e venci O inimigo pelejou Contra mim ele tentou Mas com Deus eu consegui A prova eu venci Lutei e venci Aquele que me humilhou Mal de mim até falou Sabe agora que eu venci Não precisei usar Para dar as armas Da mentira e da maldade Para obter minha vitória Para encontrar felicidade O que estava em mim O que estava em mim Era maior do que o mundo E ainda é Com glória a Deus Com glória a Deus Eu canto E em Jesus estou de pé A prova eu venci Lutei e venci O inimigo pelejou Contra mim ele tentou Mas com Deus Mas com Deus eu consegui A prova eu venci Lutei e venci Aquele que me humilhou Mal de mim até falou Sabe agora que eu venci Aquele que me humilhou Mal de mim até falou Sabe agora que eu venci Aleluia Aquele que me humilhou Amém.